E tu caiu nesse papo de hétero xavequeiro, de mulher mais desejada do Brasil. Tá vendo? Me convenceu. Não, na verdade, a gente, quando ele tava na casa, já tinha umas trocas de olhares. Não, mas no início você não tava torcendo muito pra ele, falou que ele tinha problema na coluna, que ele não ia se dar bem na prova. Ele tava falando que não ia se envolver com ninguém, mas aí depois vocês acabaram se rendendo. Festa, né, Bruno? É, o que uma festa não faz? Tu joga uma festa. Já fui pra festa contigo. Não, mas já tinha... Não, calma, calma. Tinha umas coisinhas ali já, na casa de vidro. Ah, um vidro estava separando, não era uma porta. Estava, estava separando. Entendi, entendi, entendi. Mas e aí, cara, e agora? Você, tipo, já sabe? Então... Quem é quem? Sei. Sei, gente. Já? Não sabe a diferença, né? Com certeza, eu tava... Eu falei, meu irmão tava bugado ali dentro, gente. Eu quero ver agora, vem aqui que eu quero ver se tu sabe mesmo. Pode levantar, eu quero ver se você sabe qual o nome desse cara aqui agora. Já! Rodrigo! Oh, será que é meu? Seja bem-vindo, Rodrigo! Meu Deus! E aí? Tudo bem? Tudo bom? E aí, Laísinha? Tudo bem com você? Tudo jóia. É, meu irmão. E aí, cara? Quanto tempo, né? Como você se sentiu de ter sido lembrado tantas vezes no programa pela Laís, cara? Oh, não foi só por mim, não, viu? Foi só por mim, não. A casa inteira só falou de você. Ah, é? O pessoal sentiu sua falta mesmo. Não joga só pra mim, não. Mas o meme foi você, viu, Laísinha? O meme foi por você, né? Me agradeço, então. Mas é... Pô, tô feliz de te ver, assim. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz um mês que eu saí da casa, praticamente. E você já viveu altos e baixos ali, romance, tá apaixonada, sai namorando. Tá... Calma, namorando, vamos ver. Vamos começar a sair. Ai, Laís... Olha... Eu tô esperando ele. Tô esperando ele. Tá esperando. Com certeza. E rolou, assim, um... A fé entre vocês no início? Calma, rolou se todo mundo viu. O que você achou depois que você viu ela com o Rodrigo? Com o Gustavo, amigo. Com o Gustavo! Ai, meu Deus do céu. Eu tô me confundindo todo, Laís. Ô, Ana Clara. Vai. Fala. O que você achou do casal? Chito, chipas? Eu acho que teve uma puta química os dois. Eu gosto do Gustavo. Eu tenho até falado com os ADMs do Gustavo. Acho que a gente vai ser amigo aqui fora, que a gente tem um perfil muito parecido. E, cara, dá pra ver a química dos dois. Os dois têm química. Eu acho que tem tudo pra dar certo aqui fora. Laís, espera ele, hein? Que o Brasil vai estar diante em você aqui fora. Agora, Laís, o que você confundia tanto? Você acha que eles têm personalidade parecida? Não, gente, porque começou lá no jogo. O Vini falando do chip aí, não quero nem dizer, rola. E ele ficou aqui. Não foi? Ele falou R, o L, a L. Ele nunca falou essa palavra. Falou, falou. Falou essa palavra assim. Puxa aí, puxa aí. Falou. Desculpa, gente. Desculpa, mas falou. Do nada soltou a rola. Do nada. Ah, não, chega, rola. Ah, ela não queria falar, rola. E aí... Tá bom, a gente já falou demais. Chega. Chega de rola. E aí no programa, todo mundo lembrava do Rodrigo, que ele começou jogando muito bem ali. Só ele estava jogando, na verdade, no início. E aí todo mundo falava o nome dele o tempo inteiro. E do nada, do nada, depois de um tempo na casa, entra o Gustavo. E aí o povo já começa a sentir pra nós dois. E aí eu fiquei confusa. E é isso, foi isso. Foi tudo isso. Minha hora estava bugada ali. Tem provas, né? Aquelas provas de memória. Estava sendo um desastre. Não, mas é verdade. Minha hora estava, tipo assim, ladeira abaixo. Aí é isso, gente. Não, é verdade. Então, se rolar um casamento, você vai ser padrinho, Rodrigo. Vamos ver. Eu vou ser padrinho. Você também, né, Ana? Eu vou ser madrinha. Vai que na hora do sim, ela fala aceito, Rodrigo. Ó, inclusive... Aceito, Rodrigo. Eu não sei o que, gente, não vai. Inclusive, Laís, vou te falar uma coisa. A Bárbara aprovou, tá? Aprovou? Aprovou. Aprovou, mas todo mundo votou nele, né? Foi pro paredão, acho engraçado. Pois é. Pessoa é doida, cara. Não dá pra entender essa cabeça de ex-brothers and sisters. Não, não dá. Irmão, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, viu? A gente se vê aí em São Paulo. Vou te ver, Laísinha. A gente se vê amanhã, tô te esperando. A amizade que fica. Fechou. Tô te esperando. Beijo. 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 Tchau. Gente, que confusão é essa, né? Não, a gente é impossível. Você é terrível, Bruno. Olha.